Boa noite. Gente, eu vou ser muito rápida para começar logo, para ter bastante tempo. Eu só queria dizer que essa mesa tem o apoio da EDP. Queria agradecer demais a Grada Quilomba pela presença aqui, ao Calaf e a Palanga, que vai conversar junto com a Lili Schwarz, com ela, hoje. Boa mesa. Bom, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui essa noite, junto com o Calaf, em torno dessa grande intérprete do nosso tempo, chamada Grada Quilomba. Eu vou fazer aqui a primeira biografia. Grada nasceu em Portugal, mas tem suas raízes familiares espalhadas por São Tomé e Príncipe, e Angola. Ela é uma escritora, uma teórica, uma artista interdisciplinada. Eu não quero usar o nosso tempo só descrevendo tantas coisas que a Grada é. Ela hoje reside e trabalha em Berlim. Seu trabalho explora memórias, traumas, raças, gêneros, sobretudo em realidades coloniais e pós-coloniais. Grada Quilomba deu aulas na Universidade Livre de Berlim, a Freie Universita, onde se doutorou também, e aulas na área de estudos de gênero e estudos pós-coloniais na Universidade Humboldt, da qual se desligou recentemente. Sua produção cria um espaço híbrido, onde as fronteiras de linguagens acadêmicas e artísticas se misturam a partir de vários formatos que ela vai construindo na sua obra. Como nós vamos ver aqui, escrita, ensinação de textos, instalações de vídeos, performance, criando o que ela chama de performing knowledge, o conhecimento que se performa. No Brasil, ela participou da 32ª edição da Bienal de São Paulo, que se encerrou em dezembro último, apresentou a série de vídeos do seu projeto Desejo, e ela disse, vou citá-la, ter encontrado um país fraturado. Esse é o Brasil. Ela abriu no sábado passado uma exposição na Pinacoteca do Estado de São Paulo chamada Desobediências Poéticas. Quilomba é co-editora de Mitos, Subjetividades e Máscaras, de 2005, e autora de Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano. O livro, originalmente, é de 2008, e só agora, 11 anos depois, ele é publicado pela Cobogó, aqui no Brasil. Plantation, como nós vamos conversar agora, é uma metáfora, um símbolo de um passado traumático, mas também de um racismo do presente e praticado cotidianamente. Muito bem-vinda, Grada de Lomba. Obrigada. Bom, vou fazer uma primeira pergunta, que tem a ver com a questão da linguagem. Você se deparou com uma série de questões novas, trabalhando com a edição portuguesa e a edição brasileira. Frases no gênero masculino, termos coloniais enraizados. Você nos falaria um pouquinho dessas dificuldades com a nossa edição? Claro. Bem, eu primeiro quero dizer boa noite a toda a gente. Boa noite. E quero tanto agradecer que todos tenham vindo aqui, todas tenham vindo aqui. É muito lindo estar rodeada de tanta gente. Muito obrigada. E obrigada, Fernanda e Filipe. Escrever este livro foi escrito em 2008, antes de 2008, publicado em 2008. E quando eu escrevi o livro, eu escrevi na língua inglesa. E há uma razão por isso. Não só porque a Europa é extremamente pequenina e depois de uma hora nós já estamos num outro país que se fala uma outra língua. Portanto, eu sou de Lisboa e vivo em Berlim. E escrever em português é quase que desnecessário porque a minha obra não seria entendida no espaço geográfico onde eu vivo. Então, optei pela língua inglesa por uma questão de geografia em primeiro lugar. Mas, acima de tudo, eu escrevi em inglês porque grande parte das publicações que me inspiraram e que foram importantes para a minha... que me inspiraram, que me fizeram aquilo que eu sou hoje, são grandemente publicadas na língua inglesa. A língua inglesa foi a língua em que foram publicados os trabalhos de Martin Luther King, Malcolm X, Angela Davis, Audrey Lorde. passamos para os pós-colonial studies, para os estudos pós-coloniais em Londres. É a língua de Paul Giroir, de Stuart Hall. Então, todos os trabalhos que foram uma grande influência para mim, de Bell Hooks, Angela Davis, foram publicados grandemente em inglês. é a língua também que faz parte do movimento de libertação negra, do pós-colonialismo, do feminismo negro. Grandes obras foram sempre publicadas e escritas nessa língua. Então, há todo um trabalho de desmontar a língua inglesa, desmontar o colonialismo, descolonizar a língua, que não aconteceu em muitas outras línguas coloniais europeias. quando nós traduzimos o livro de inglês para português, foi um trabalho simultâneo com o Brasil e Portugal, porque nós lançámos o livro em Portugal com a Orfeu Negro há precisamente dois meses, em maio, não foi? e, portanto, o trabalho foi quase simultâneo com Portugal e o Brasil. E os tradutores que fizeram a tradução destes dois livros fizeram um trabalho extraordinário, porque traduziram um livro que não tem terminologias em português. Quando nós recebemos o livro traduzido, eu percebi-me que é muito mais problemático do que aquilo que eu pensei. e eu percebi-me que, como a língua transporta, a língua portuguesa, em particular, transporta uma violência, um poder, uma linguagem colonial e patriarcal que está muito incultada na língua e que se tornou muito visível na tradução, em que, de repente, muitas das frases que foram escritas deixaram de fazer sentido, porque muitas das terminologias que eu uso neste processo de descolonização existem na língua portuguesa apenas, por exemplo, na sua condição masculina. Todas as terminologias são reduzidas ao género masculino. E, de repente, uma frase deixa de fazer sentido quando é escrita por uma mulher e quando é escrita por uma mulher negra. A frase, quando traduzida em português, passa a ser uma frase que é escrita por um homem e que é escrita por um homem branco, porque essa é a terminologia que é correta. Depois, era ainda mais complexo, porque depois, na língua portuguesa, nós temos a binaridade, o que contradiz o próprio conteúdo do trabalho. Por um lado, o trabalho quer desconstruir exatamente essa binaridade de géneros e de sexualidades. E, em português, existem apenas a menina e o menino, o feminino e o masculino, que é extremamente problemático quando se fazem trabalhos e obras que desmontam exatamente essa opressão. Tornou-se ainda mais complicado quando chegámos aos termos coloniais, que na língua portuguesa nós não temos, de facto, um único termo para nos referenciarmos à diáspora africana que não seja ancorado na nomenclatura colonial ou racista e que se tornou muito visível na tradução dos textos. Então, nós tivemos que repensar, eu comecei a reler toda a tradução e comecei a escrever uma série de rodapés e de rodapés e de rodapés e eu tinha uma lista de rodapés e pensei, mas os rodapés não podem estar no rodapé. Os rodapés têm que estar na primeira página do livro. Nós temos que repensar a língua, nós temos que nos aperceber que a língua, que uma grande parte do projeto colonial foi romantizar a língua portuguesa. Nós dizemos que a língua portuguesa é a língua mais bela do mundo. E esse foi exatamente o título que eu usei, a mais bela língua, na primeira exposição que fizemos em Portugal, como uma ironia de que nós romantizamos a língua portuguesa sem pensarmos como é que acontece que uma língua se torne uma língua nacional globalmente. Quantas outras línguas foram erradicadas? Como é que foram erradicadas? Quais são as outras línguas que são faladas? Eu sei que no Brasil, por exemplo, há mais de 200 línguas indígenas. Há uma série de línguas, entre elas o quimbundo, de Angola, que aparece singularmente em palavras que as pessoas falam, mas que não sabem a sua origem. Então, como é que todo esse processo acontece? Mas, para mim, o que achei mais importante é repensarmos como é que a língua é capaz de transportar violência e poder. E como é que a língua não é apenas algo semântico, algo estético, mas que a língua realmente é capaz de fixar identidades no seu lugar. É capaz de dizer quem é normal, quem é normativo, quem é que pode representar a condição humana. E, nesse momento, quando nós nos apercebemos como a língua fixa identidades e como patologiza identidades e como trata e define certas identidades como desviantes, ou, no caso, quando nós estávamos a traduzir o que é que significa para uma identidade não poder existir na sua língua escrita e falada ou apenas existir como um erro ortográfico. E essa, para mim, foi a grande questão que abre o livro na tradução portuguesa e que está escrito numa carta. Nós íamos ler esse trecho, mas resolvemos que não leríamos porque temos pouco tempo. Eu estou dando as costas de propósito aqui, mas vou resistir. E, Cláudio? Boa noite. É um prazer imenso estar com essas duas senhoras maravilhosas. Eu tenho uma admiração imensa por essas pensadoras. Eu acho que eu, enquanto indivíduo, cresci bastante estando em contato com a vossa obra. Já que, bom, não vou falar de ti, Lília, mas na obra da Grada há cinco palavras que aparecem constantemente. Eu vou dizer aqui as palavras e vou pedir para elaborar um pouquinho mais. negação, culpa, vergonha, reconhecimento, reparação. Consegues partilhar connosco porquê que essas palavras são... Chave. 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 Então, semana passada, na Pinacoteca, nós abrimos uma exposição individual e numa das galerias, numa dos espaços de instalação, foi instalado um trabalho que se chama O Dicionário. E é exatamente... O Dicionário é uma instalação de vídeo que é dedicado a estas cinco palavras. É um trabalho que eu fiz, em que fiz uma grande pesquisa com vários dicionários internacionais, o dicionário de língua alemã, o dicionário de língua francesa, inglesa, portuguesa, o dicionário de psicanálise, o dicionário de psicanálise freudiana, psicanálise kleiniana, e depois retirei uma série de definições para acabar por fazer a minha própria definição destas cinco palavras. E essas cinco palavras começam... Têm exatamente uma dramaturgia, uma cronológica, e aparecem primeiro com a negação. E nessa instalação, a negação oferecem as várias definições do que é a negação. A negação é a recusa em aceitar a verdade. A negação é a rejeição em lidar, rejeitar a realidade exterior. E a definição torna-se cada vez mais complexa e começa a explicar a negação em termos psicanalíticos. Negação é quando se projeta nos outros aquilo que nós não queremos, que exista dentro de nós próprios. Negação é a clivagem do eu, é o momento em que nós dividimos a realidade exterior entre a realidade boa e a realidade má. Eu introjeto a parte boa como sendo parte de mim própria e projeto nos outros aquilo que eu não quero, a realidade má, os objetos exteriores que se tornam os maus objetos, ou os maus objetos que são responsáveis por essa realidade má. Isso é parte da negação. Negação é quando eu afirmo algo através do seu termo negativo. Eu não sou racista. É uma afirmação construída através da negação, por exemplo. Então, isso levanta questões que não é uma questão de racismo, mas uma questão de não ser racista, mas uma questão de antirracismo. Começamos a desconstruir exatamente a linguagem. Então, começa com a negação. Da negação passa a culpa, que é um outro conflito, conflito interno entre o eu e o exterior. Depois passa a vergonha, que é um conflito interno entre o eu, o ego e o superego. Quem eu sou e quem eu gostaria de ser ou quem eu deveria ser. É um momento de reflexão, um momento de vergonha, é um momento em que nós ponderamos sobre quem nós somos, o que é que nós sabemos, o que conhecimento é que temos, o que é que eu sei, o que é que eu não sei, e porquê que eu não sei, e que saber é que eu sei, e o que é que eu devo saber. E este processo de vergonha leva ao reconhecimento. O reconhecimento é exatamente reconhecer, que leva à reparação. Então, todas estas cinco frases que aparecem cronologicamente falam, no fundo, deste processo de consciencialização, e que é um processo que não é um processo moral, mas é um processo de responsabilidade. Antirracismo não tem a ver com moralidade, tem a ver com responsabilidade. Não tem a ver com culpa, tem a ver com responsabilidade. Não tem a ver com vergonha, tem a ver com responsabilidade. Ou seja, no momento em que eu sei, o que é que eu faço, como eu saber, é o ato de responsabilização. E é nesse sentido que aparecem essas cinco palavras. Muito obrigado. Obrigada. No seu livro, há um momento muito delicado em que aparece a imagem da máscara, e que foi uma máscara criada pelo viajante francês, Jacques Arrachou, quando ele estava no Brasil. não quero dizer que é brasileira, porque ele é um viajante que veio de fora. Nós tivemos uma discussão bonita, nós três, antes de a gente estar aqui conversando com o público, porque nós íamos, teoricamente, a princípio mostrar essas imagens, e Grada tem uma posição muito clara em relação a essas imagens que eu gostaria que você falasse. De toda maneira, a máscara, que é chamada também de máscara de Flandres, aqui no Brasil, tem essa relação muito ambivalente, porque ela era uma representação perversa do colonizador, e é transformada numa forma de empoderamento quando ela vira uma santa, a Santa Anastácia. Mas eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre essa sua análise tão bonita sobre a máscara. A máscara é muito engraçado, porque eu não sabia que a Lília tinha preparado as imagens. E quase antes de nós virmos para o palco, ela disse, ah, eu tenho depois umas imagens que eu vou mostrar para falar da máscara. É um momento muito interessante, porque eu não mostro essas imagens em público. E há uma razão porquê. Porque eu acho que durante muito tempo estas imagens em que africanos escravizados são humilhados e violentados através de instrumentos da escravidão, são apresentadas em público quase de uma forma com um certo fetichismo e com um certo vai-o-rismo. Então, há o perigo de mostrar estas imagens compulsivamente e de naturalizar as imagens. É como certos termos que nós usamos na língua portuguesa, como escravo. Não há escravo. Há a pessoa que é escravizada. Há uma ação. Há um sistema que escraviza uma pessoa. Então, são estes momentos que são importantes repensar como a língua, assim como as imagens, são capazes de reproduzir violência. E eu disse à Lili, na minha mesa, na minha conversa, essas imagens não são mostradas. Não. 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 É sobre isto como nós para tratarmos a importância de abstrair este trabalho, de saber que este trabalho está lá e de conseguir falar sobre este passado e sobre esta história sem violentar a nossa história e sem expor a nossa história de uma forma vulgar e naturalizada. e isso é um processo, por exemplo, em Berlim, já há mais, talvez, há uns 10 anos que eu não mostro essas imagens em público. Essas imagens não são mostradas em público. Portanto, é todo um processo que é o processo que tu estavas a falar, que é um processo de consciencialização. Como é que nós tocamos na nossa história? Como é que nós voltamos a repensar na nossa história? Por isso, essa imagem não é mostrada com esse perigo. Muito mais importante é falar sobre o que é que essa máscara significa e como é que essa máscara é transportada também para o presente. Mas, eu acho que imagens como estas devem ser preservadas com muito respeito em espaços muito específicos e em espaços que são santuários, em espaços que são espaços de reflexão e que são espaços íntimos. Como, por exemplo, foi uma das imagens com que eu comecei a escrever este livro, As Memórias da Plantação. E está guardada lá dentro, de uma forma pequenina e com todo um enredo, com toda uma história à volta. Por que é que é importante falar dela? Mas é uma imagem que não é para ser exposta em público. que os nossos corpos já não são e já nem devem ser apresentados em público com esta violência. Graça. Graça. É difícil escolher os tópicos, são tantos, e o tempo é curto e, obviamente, ainda o público quer fazer perguntas, claramente. mas tenho uma pergunta, principalmente pela forma como você navega em diferentes mares. O espaço da academia e da arte têm códigos distintos. Sendo você uma artista múltipla, plural, como é que você distingue-se, como é que você navega entre esses dois espaços? É interessante porque isso é uma... Há perguntas que nos são feitas muitas vezes e às vezes demoram muitos anos até nós conseguirmos responder a elas e essa é uma delas. Durante muito tempo, eu acho que o meu trabalho sempre foi um trabalho muito híbrido e um trabalho que atravessa muitos géneros diferentes e muitos espaços diferentes. mas as perguntas mantêm-se em... Ah, mas trabalhas na academia ou no teatro ou na arte contemporânea. És escritora ou és pesquisadora? O que é que tu és? E é isso... Ontem nós falámos sobre isso numa outra conversa e eu acho interessante relembrar que essas perguntas têm um lugar muito colonial e muito patriarcal também. Porque é um conceito... Por isso é que nós somos perguntados constantemente. E é esperado que sejamos leais a uma disciplina, a um género. ou és músico ou és escritor ou és performa ou escreves livros. E é tudo muito separado. E essa separação do conhecimento, essa fragmentação do conhecimento faz parte exatamente do conceito colonial e patriarcal do que é o conhecimento, que é um conceito extremamente masculino e branco e fálico. É fálico porque é extremamente hierárquico. É algo que começa a crescer. Nós vamos para a escola como crianças e depois vamos para a universidade. Só podemos estudar uma coisa e estudamos essa coisa e depois dessa coisa nós fazemos uma especialização sobre essa coisa e depois fazemos um mestrado sobre essa coisa e depois fazemos um doutoramento. Nessa coisa vamos subindo, subindo e depois do doutoramento fazemos uma professora e vai para cima, para cima e cada vez somos mais importantes e este falos fica cada vez maior. É assim um conceito que exclui a maior parte é um conceito que é extremamente colonial e é um conceito que é extremamente masculino. É uma ideia que é extremamente masculina e tudo o resto são hobbies. São coisas que não pertencem. São passatempos. Eu acho que o meu trabalho é híbrido. e é um trabalho feminista ou um trabalho feminista negro, descolonizador. Eu não quero especializar em nada. Eu não quero trabalhar nessa ira que eu quero navegar entre várias disciplinas. e é um conceito é um conceito de conhecimento que é muito mais circular e redondo em que apanha vários saberes e várias disciplinas. Eu acho que essa desobedência às disciplinas é extremamente importante. de construir uma outra linguagem que é a linguagem decolonial. Eu acho que descolonização é exatamente isso quando se desobedece a essas disciplinas, quando se criam linguagens que não estavam lá antes e que têm que ser criadas porque todos esses conhecimentos têm uma relação extremamente problemática com a negritude. Nós não podemos esquecer que a ciência deu o seu grande salto porque recebeu as grandes encomendas do projeto colonial. A ciência, a ideia do que é o conhecimento e o projeto do colonialismo são extremamente íntimos. Os projetos coloniais pediram que investiram financeiramente e fizeram encomendas à ciência para que discursos fossem feitos para justificar o colonialismo. Topografia, geografia, geologia, antropologia, psicologia, filosofia, etc. construiu-se à base da construção do outro. Os pensamentos de Hegel, de Kant, basearam-se na patologização do corpo negro para justificar a exploração e a colonização e a desumanização de certos corpos, dos corpos indígenas, dos corpos africanos, etc. Portanto, a ideia que nós temos de conhecimento está sempre, sempre associada àquilo que é o colonial e o patriarcal. Sempre associada. Ou seja, estas instituições que nós falamos que reproduzem o conhecimento sempre tiveram uma relação extremamente problemática com a agritude. E foram espaços onde nós não entramos. Onde nós fomos negados o acesso de entrar. Então, no momento em que construímos discursos e em que construímos conhecimento, obviamente que esse conhecimento tem que navegar por vários formatos e desobedecer. E, acima de tudo, tem que criar novas linguagens que não estavam lá antes. E que, às vezes, são confusas. E eu acho que, nesse momento da confusão, quando as pessoas ficam confusas, é porque algo extraordinário está a acontecer. É porque um momento de descolonização está a acontecer. Quando eu lancei as Memórias de Plantação em Berlim, no Festival Internacional de Berlim, de Literatura, eles não sabiam onde colocar o livro. Eles pensavam será ficção, será psicanálise, será ciência, será memória, será trauma, será biografia. E é esse momento de confusão que é tão necessário, essa desobediência para criar novas linguagens, para criar as linguagens decoloniais. Falando em linguagens não coloniais, decoloniais, nós combinamos que algumas imagens nós podemos mostrar. Então, vamos ver. duas imagens e depois duas imagens que dialogam com a máscara de outra maneira e depois mais uma grata. Esta é uma obra de Ilusions, que é Ilusões, volume 1, Narciso Vieco. Esta é uma encenação, é uma instalação de vídeo que está agora na... Uma das instalações de vídeo que está agora na Pinacoteca e que é uma instalação de dois canais em que tem uma contadora de histórias que é baseada em toda a tradição oral africana do Criou. o Criou é uma personagem, geralmente uma mulher que conta histórias e que é um arquivo de conhecimento e que depois é capaz de contar histórias que parece que nós conhecemos, mas que de repente ela muda todo o sentido da história e revela elementos que geralmente nós não temos, não olhamos para eles ou que são retirados das histórias. Isto é o que acontece com Illusions em que os atores, eu trabalho com um ensamble de atores afro-alemães dos teatros nacionais de Berlim, em cima está Moses Leo que é o meu companheiro e que também está aqui, obrigada Moses, e todos os outros atores, a Marta Fesead Sion, a Zé de Paiva que é um ator de São Paulo que vive em Berlim e nesta história de Narciso e de Eco é exatamente falar sobre embora Narciso esteja ligado à mitologia grega, fala de coisas muito atuais que é a questão da representação e da invisibilidade e é o que esta peça fala sobre as políticas de invisibilidade e de representação. Narciso foi um caçador que se apaixonou por si próprio e que está completamente e obsessivamente, compulsivamente olhar para a sua própria imagem, que não vê mais ninguém e que invisibiliza todas as outras pessoas e que é incapaz de ver os outros como objetos de amor e como objetos ideais de amor, apenas de si próprio. Isto é exatamente um dos grandes temas que nós falamos, uma das grandes crises atuais, a crise da democracia, a crise dos direitos humanos e da humanidade e como tantos corpos são desumanizados e são colocados fora da humanidade, da condição humana. Isto, para mim, foi o que eu transportei nesta peça de Narciso e de Eco. e depois é seguida por uma outra instalação que é o volume 2 que é dedicado a Édipo. E Édipo, como muitos de vocês conhecem, é uma história que começa com uma morte, com um pai que vê o seu filho como um rival e que decide mandar matar a criança depois do seu nascimento, mas a criança é salva e que, por causa de uma... porque lhe foi dito que essa criança irá matá-lo, irá lhe tirar o poder e irá casar com a sua mãe. Então, esta história fala sobre as políticas de violência, as políticas de genocídio. É exatamente esta história, esta transformação que aparece no Illusions, volume 2, que eu tive o prazer também de convidar o Calaf em Berlim para fazer parte. E esta imagem é muito especial porque um dos encontros do Édipo é com as Finjas. E as Finjas é uma... é uma personagem muito interessante para... para as nossas questões atuais. As Finjas vêm da Etiópia e foi mandada pela deusa Hera. para guardar as portas do reino de Tebes. E ela foi colocada lá porque a cidade foi amaldiçoada e foi amaldiçoada porque algo terrível aconteceu lá. É um reino que tem uma história de genocídio e de violência. Maldades foram feitas lá. E ela está em cima da porta para perguntar quem é que sabe a sua história. Ela tem uma adivinha e coloca adivinha e quem não sabe responder à adivinha é devorado por ela e morre. Portanto, As Finjas traz a questão das políticas do conhecimento. Quem é que sabe o quê e quem é que não sabe? Mas também fala sobre o privilégio e o poder de não saber. Ou seja, das políticas da ignorância. Ela fala sobre como a branquitude tem o privilégio e o poder de não saber, não ter que saber e não querer saber. E só quando se sabe é que essa maldição pode ser terminada. Édipo, entretanto, entra e é o primeiro personagem que consegue responder às fins. Ele responde e diz que é um ser humano. Ele fala sobre a condição humana e consegue libertar a cidade. Mas Édipo traz também uma mensagem que é por mais que ele corra e fuja. Ele não consegue fugir, escapar o seu destino. Portanto, ele traz também a mensagem que é o passado tem que ser trabalhado. O passado não é passado. O passado coabita com o presente. E ninguém pode escapar da sua própria história passada. O passado tem que sempre acompanhar o presente. Como Édipo, a história colonial não passou. A história colonial, o presente é o continuado, é um legado contínuo da história colonial. E isso é a mensagem que Édipo traz. Não é possível escapar do passado. Eu tenho que, no presente, lidar com o passado para ter uma visão futurista. Esta é a mensagem destas duas obras. Nós prometemos não ler grande coisa, mas eu vou só ler aqui uma pequena passagem que eu acho importante. Até uma coisa que eu estou constantemente a me policiar para não cair em erro, porque, realmente, como tu dizes, está tão presente o patriarcado, o machismo, o racismo, está tão presente que a gente nem consegue distinguir. Estamos completamente anestesiados e dormentes. Tu dizes aqui numa passagem, as mulheres negras foram, assim, metidas dentro de vários discursos que deturpam a nossa própria realidade. Debate sobre o racismo, em que o sujeito é o homem negro, discurso sobre o gênero, em que o sujeito é a mulher branca, e discurso sobre classe, em que não há lugar para a raça. ocupamos um lugar muito difícil na teoria. Eu acho que esse livro é fundamental, é o tipo de livro que eu acho que devia ser distribuído gratuitamente em todas as escolas, porque desmonta tanto os lugares comuns, os lugares que nós temos medos de enfrentar. Por isso, até nessa edição portuguesa, ela é espelhada, quase como se a gente estivesse a ler e pegasse no livro e nos vestisse a nós mesmos no livro. É muito bonito e parabéns a ti, ao teu trabalho e, claro, as tuas ideias. Obrigada. Clara, quando você se referiu ao Brasil, eu já mencionei isso, você chamou o Brasil de um país fraturado e te incomodou muito a viagem a Salvador, conforme você me explicou. O Brasil é um país que só introduziu a palavra feminicídio em 2015, e sempre quando há silêncio, como você mostra, há, na verdade, muita contradição. O Brasil é um país que a cada sete minutos uma mulher é vítima de violência física e que uma mulher é assassinada a cada duas horas no Brasil, sendo 59% negras. O Brasil é também um país que tem sistematicamente chacinado e linchado homens negros, como você chama tanta atenção no seu livro. Somente em 2012 foram 56 mil mortes e, destas, 77% de pessoas negras. São dados de guerra civil e eu gostaria muito, acho que todos aqui gostariam que você dividisse com essas suas impressões sobre o Brasil. Quando eu falei da história, deste trabalho de Édipo, este trabalho de Édipo fala exatamente sobre o que tu, Calaf, estavas a falar e o que tu falas agora também e que fala sobre as políticas de violência. por exemplo, a história de Édipo muitas vezes foi na psicanálise muito explorada como uma história de desejo. É uma história de desejo entre um menino que se apaixona pela mãe e que é rival ao pai e muitos outros elementos da história de Édipo foram absolutamente ignorados. Transformou-se, foi reduzido a uma história de sexualidade e de desejos. Foi já no final dos anos 50 que Fanon, e ele era muito jovem, ele era um intelectual com 28 anos quando escreveu Máscaras, Pelo Negra, Máscaras Brancas, ele escreveu algo extraordinário, ele disse o complexo de Édipo é uma invenção branca porque o complexo de Édipo da forma como é explicado fala sobre o poder e o acesso ao poder. É uma relação, fala sobre a família, mas a família como um sinónimo de nação e a nação como um sinónimo de família. Mas nós não podemos esquecer que os povos colonizados não pertencem a essa nação e que não têm acesso a essa nação e por mais obedientes que sejamos nós não temos acesso a essas estruturas e esse privilégio histórico, constitucional, institucional, estrutural. Portanto, esta é uma problemática que é uma problemática, é um conceito colonial e patriarcal. E depois, isso foi algo que ficou muito, me marcou muito como ele trabalhou isso. E nesta peça, assim como no livro que eu acho que foi onde eu comecei a ensaiar, por exemplo, estas questões da violência é como a questão do complexo de Édipo fala exatamente sobre essa violência como os corpos marginalizados passam a ser os corpos do palco onde a violência pode ser exercitada exatamente para proteger essa nação e essa família. Ou seja, todos os desejos agressivos dentro da família e da nação, a rivalidade com as figuras parentais que não podem ser exercitadas e para obedecer às figuras parentais, toda essa agressão é projetada no exterior, nos corpos negros. não é por acaso e nos corpos femininos negros não é por acaso que os corpos marginalizados passam a ser o corpo onde é exercida a humilhação, onde é exercida a violência, onde é exercida a agressão. Esse corpo passa a ser o depósito onde as agressões da nação são projetadas. Isso é um dos elementos que aparecem aqui. Quando eu vim pela primeira vez ao Brasil, isso era muito manifesto e muito visível. Visível, por exemplo, na arquitetura, essas políticas de violência, essas políticas de humilhação. Uma arquitetura que constrói uma arquitetura com portas de frente e com portas de fundos. Uma arquitetura que apropositadamente constrói espaços diferentes, entradas diferentes e saídas diferentes para corpos diferentes que não se devem encontrar. Nós sabemos que os corpos que entram na frente não são os mesmos corpos que entram nas portas dos fundos. Nas portas dos fundos entram os corpos que são os corpos serviçais que tocam os botões, que abrem as portas, que limpam o lixo. Há um apartheid de corpos que, por exemplo, ainda é presente na arquitetura, que é uma contradição com a constituição democrática. Parece ser impossível viver numa democracia onde se constroem casas que separam os corpos e a entrada e saída de corpos, por exemplo. Então, são esses pequenos exemplos que se normalizam, que aqui são normalizados e que eu acho que são violentos não só pelo facto que são violentos, mas eu acho que a maior violência de tudo isso é exatamente a violência de normalizar a violência. Tudo bem? Tudo bem. Não faz mal. nosso tempo está se esgotando. Passou um segundo, mas eu queria pedir para o Calaf. Temos perguntas do público, não? Não, temos a sua pergunta. Temos a minha pergunta. Não tenho nenhuma. Meu Deus, o público não quer fazer perguntas? Como é que é possível? Hã? Queremos, não é? Hã? Não chegou nenhuma pergunta. Então, ah, chegamos agora. Eu acho que sim. Não vamos sair daqui sem perguntas. Há papéis a circularem, não é? É. Bom, se você poderia, de forma muito geral, muito rápida, fazer um pequeno voo sobre a tragédia de King Lear, de Shakespeare. mesmo. Não. Próxima. Próxima pergunta. Enquanto vocês elaboram a próxima pergunta... Você faz. Eu vou falar. Assim, há uma... É algo que é muito recorrente, não só no trabalho da Grada, mas como no meu também, que é, nós vivemos, nós fazemos parte dessa grande família que é a diáspora africana, que é também, não é? Essa família que é nossa também aqui no Brasil, que é também um país que agrega ou que absorveu a diáspora africana. E é muito comum nas nossas vivências, não é? Navegando pelo mundo, nós saudarmos. Acho que todo mundo já conhece essa expressão, o saudar negro. Eu, particularmente, acho que esse saudar nasce da necessidade de a gente habitar essa ideia, essa nação, porque nós somos desterrados. Então, o nosso país é o nosso corpo. E quando a gente sauda o outro, a gente está a reconhecer a luta de sobrevivência, estamos a reconhecer a resistência diária que somos obrigados a atravessar para conseguir estar naquele momento, de pé. Isso é muito lindo porque, num dos... Eu sei que esse tema aparece no teu livro, mas... E aparece nas memórias da plantação também, como um capítulo. E é um tema que eu ligo muito ao trauma e ao trauma colonial. Na Europa, é muito comum sempre que uma pessoa negra passa por outra pessoa negra, sempre cumprimenta. Nós cumprimentamos, baixamos a cabeça e continuamos. Não falamos uns com os outros, mas há um momento de reconhecimento. e no livro aparece de uma forma muito bonita que uma das mulheres diz, eu sempre cumprimento todas as pessoas, eu já de criança aprendo a cumprimentar. Eu tenho crianças pequenas e na Europa é comum, dentro da diáspora africana, nós já ensinamos os nossos filhos, sempre que vês uma pessoa negra, baixas a cabeça e cumprimentas. É um exercício muito importante. Então, no livro, eu faço essa ligação do cumprimentar como uma forma de lidar com este trauma colonial. O trauma colonial tem a ver com a fragmentação. Nós temos uma história que é uma história de fragmentação, de separação. Uma história que foi toda baseada com a separação de famílias, de corpos, de crianças e suas mães, de grupos, de línguas. Tudo foi erradicado. Há quase como uma cirurgia física. Tudo foi... A grande base de todo este projeto europeu da escravatura e o projeto europeu do colonialismo tem essa base na fragmentação, na separação. E essa fragmentação e separação é um dos elementos do trauma. Trauma é uma palavra que deriva do grego a ferida e quer dizer exatamente uma ferida, uma infecção. E tem esse elemento, o primeiro elemento é o choque. Algo que choca. E choca não porque não é esperado. Não é que o racismo ou a opressão não seja esperada. é chocante porque coloca a pessoa fora da humanidade. É desumano, desumaniza. E esse é o momento em que o choque acontece. O segundo elemento é exatamente a separação. Separa, fragmenta essa pessoa. No momento em que o racismo acontece, separa essa pessoa da nação. Essa pessoa é assaltada porque não pertence à nação, não pertence ao espaço. Portanto, há uma fragmentação. E exatamente essa fragmentação depois é elaborada nesse comprimento. Nós comprimentamos porque é um momento de união, é um momento em que nós começamos a alinhavar a nossa história de novo. Quando nós temos uma história que é baseada na cirurgia quase física de um continente, quando nós nos cruzamos na rua, esse comprimento é quase como um alinhavar, um cozer da história de novo. E tem essa função tão profunda que é tratar o trauma colonial. O trauma colonial que é reencenado através do racismo e que nós alinhavamos e tratamos de novo através do comprimento. Aplausos está na nossa hora. Eu não estou recebendo perguntas, eu estou recebendo telegramas aqui dizendo acabou o horário, eu sinto muito, eu vou ter que interromper essa fala tão bonita, não é? Sobre essa linguagem decolonial que nós necessitamos tantos, esse trabalho de uma feminista negra, esse trabalho híbrido. A única boa notícia que eu posso dar é que Grada, Quilomba, Cadáfra, eu mesma, vamos estar agora, sobretudo Grada, autografando na livraria. muito obrigada.